Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas converso que no fundo eu vou viver Tive medo em segredo, gravei um sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô me ligando porque vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dure o mundo, eu só quero você Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dure o mundo, eu só quero você Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se eu tiver errado, que se eu tiver errado Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se eu tiver agora Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se eu tiver errado Obrigado.